Bem-vindo, escorpião, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí, porque saiba, todo mês terá previsão aqui do seu signo no nosso canal, ok? E sempre dois vídeos, um e dois, para não ficar extenso, duas semanas em cada vídeo. Este aqui é o número um. Para saber do dois, no final desse vídeo é só clicar na tela final aí e você já vai para o segundo, ok? Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber como é que será o amor para você nesta primeira e a segunda semana de junho para você, escorpião. Vamos lá. Primeira, segunda semana. Saiu a carta do homem e a carta do lírio. Primeira semana aqui, escorpião, no amor, saiu a carta do homem. Ela favorece aí aos homens de escorpião. Então, é um momento que você está com muita energia, muito vigor, muita luz. Então, é um momento que você está bastante assim, radiando, muito sedutor aí para você, escorpião. Pode aparecer alguém especial, finalizando aqui, para entender isso. Saiu a carta dos lírios aqui na segunda semana. É uma carta aí, é um período de questão de muita paz, tranquilidade. E é o seguinte, pode aparecer alguém na sua vida e trazer muita paz, leveza. É um período que você também descobriu o seu verdadeiro poder, o da sua essência. Então, para os escorpianos aí, aparecendo alguém muito especial que possa trazer muita paz aí para vocês, ok? Vamos saber agora como é que será aí trabalho e finanças nesse mês de junho, na primeira e segunda semana. Primeira, segunda, saiu a carta da mulher e a carta da foice. Primeira semana, escorpião no trabalho, saiu a carta da mulher aqui, ó. A carta da mulher favorece aí as mulheres do signo escorpião. Então, é um momento assim que você está com muita energia, ok? Então, é um momento que você vai ter grandes resultados e ganho aí para você no trabalho, ok? Pode ser até uma mudança de função aí, né? Pelo seu empenho, pela sua luta, né? E você desempregado é o seguinte, pode trazer notícia para uma mulher, pode trazer notícia para você aí de uma nova oportunidade para você de emprego. Aqui, na segunda semana, saiu a carta da foice. Ela diz o seguinte, você colhe o que você planta. Então, é o seguinte, ó, se você estudou bastante, você tenha certeza, aí eu estou falando aqui de emprego, você vai ter excelentes resultados em concurso, como também seleção de emprego aí para você, escorpião, nessa segunda semana aí de junho. Vamos saber aí como é que será a saúde para você nessa primeira e segunda semana. Vamos lá. Primeira e segunda semana. Saiu a carta do sol e a carta da aliança. A carta do sol aqui para você, escorpião, na saúde, primeira semana, é uma carta, assim, um período de questão de muita luz e proteção divina. Então, espiritualmente, você vai estar bem, você vai estar no momento de recuperação. Você pode ter passado por um momento aí sensível da sua saúde, então você está se recuperando agora e pensando aí, né? E ganhar muito mais energia aí, ok? Se tratando melhor agora da sua saúde, né? E você acordando aqui, saiu aqui a carta da aliança. É o momento de você fazer a aliança com você mesmo em relação à saúde. A gente está falando aqui desse período de recuperação. Você pensando em mudar completamente a sua rotina, né? Passar aí desse sedentarismo, desse nervosismo, do estresse. A gente sempre recorre a exercícios, terapias, ok? Meditação. Tudo isso faz parte para você mudar o seu ser e mudar também para ajudar o seu corpo. Ter energia própria, ok? Então, momento de alianças para você, de mudanças de rotina aqui para você, escorpião. Primeira e segunda semana. Esse foi o primeiro vídeo. Para saber do segundo aí, ó. Final da tela, é só clicar, você já vai para o segundo. Muito obrigado, escorpião.